Na volta às aulas, há promessa de que alunos da rede municipal encontrem escolas em melhores condições do que no final do último ano letivo. Pois é, gente, olha, mais de 20 unidades passam por reformas e ampliação. A RIC TV foi conferir como andam os trabalhos. Acompanhem. Ao todo, são 26 escolas e centros de educação infantil do município em reformas, algumas em ampliação. As obras fazem parte do planejamento anual da Secretaria de Educação. Incluem novos brinquedos nos parquinhos, salas de aula, coberturas nas telhas e melhorias de acessibilidade. Programamos as principais reformas para esse período entre o final de um ano e início do outro, porque nós estamos com as férias escolares e aí nós podemos fazer as obras mais robustas. Então, essas escolas e CIs que estão em obras agora, elas estão justamente para trazer mais conforto e tranquilidade para que a gente inicie o ano letivo no dia 6 de fevereiro com total tranquilidade para as famílias, para a comunidade, para os alunos e para os professores. Em Joinville, no total, são 163 escolas e CIs. Dessas que estão em reforma, o secretário garante. Quase todas estarão prontas para os 200 dias letivos de 2019. Lembrando, as aulas iniciam dia 6 de fevereiro. Teremos toda a rede preparada para o início das aulas, né? Nós temos duas escolas que têm uma obra maior de reforma e de ampliação, que ainda vão continuar ao longo do ano. Porém, sem prejuízo para as aulas, para os alunos e para as famílias. E o trabalho deve ampliar ainda para esse ano. A secretaria prepara projetos para a cobertura de todas as quadras de esportes. E outros 14 projetos para mais reformas e ampliação. As unidades são escolhidas de acordo com a necessidade e o desenvolvimento de uma região. Como o Kaique do Ademar Garcia. Há 10 anos não passava por uma grande reforma. Chegou a sofrer por conta de fortes chuvas. Agora, os dias são de um barulho diferente. Até a chegada das 203 crianças de 0 a 3 anos que vão estudar ali com tudo reformado.